Música Estamos de volta, bom dia Helene E como a Helene prometeu, ela voltou com uma barrinha de cereal Que já tem aqui, né? Algumas prontas e tá com um cheirinho delicioso Bom, fala os ingredientes pra gente Essa barrinha a gente vai precisar da banana, aveia Pode ser qualquer um ouro, Anika, é melhor Eu prefiro Anika Isso, aveia, granola e mel Só isso? Só, apenas isso E qual é o segredinho pra preparar essa barrinha? Ó, a gente vai amacetar a banana Aqui tem uma banana? Aqui tem duas Duas bananas Duas bananas Isso Vamos amacetar bem ela Música Agora nós vamos misturar a granola Quanto tem aí de granola? Tem três colheres de sopa Três colheres Isso Facinho tudo na mão, né? Rapidinho Nós com vontade de comer aquele docinho Não, então Barrinha de cereal, particularmente eu não gosto muito não Mas algumas que a gente já fez aqui Diferente demais Essas aqui já deu pra perceber o cheirinho dela Eu juro que eu não experimentei ainda, viu gente? Mas tá bem cheirosinho Agora a gente vai misturar a aveia Música E por último o mel Isso, pra dar uma liguinha e ficar mais um... Dar um adocicado Música E ela vai ficar assim Igual Exatamente Uma delícia Fácil de fazer Os ingredientes Fácil de você ter em casa, né? Pra encontrar Muito mais saudável do que aquelas barrinhas que a gente compra Ah, eu garanto que com certeza é muito mais saborosa Sem conservante Açúcar é o natural da fruta e do mel, né? Música Música Ai, ela nem vai sair daí do refratário? Não, não Ela vai direto pro forno Direto pro forno? Sim Misturou Arrumou Forno Espacinho Forno Porque aí depois ela fica no ponto pra cortar? Isso Então vamos lá, né? Bom, agora vai pro forno, né? Quanto tempo tem por menos? Quarenta minutos Quarenta minutos também? Não adianta ter pressa, né? Porque é boa, gostosa, saudável Fácil de fazer Mais quarenta minutos de forno Então vamos lá Olha só a barrinha, né? Quarenta minutos de forno Depois é só cortar Bom, vamos lá Tudo que é demais passa, né? E eu tenho certeza que tá uma delícia Então assim Pra quem não quer sair da dieta Pode consumir essa barrinha Quantas? Olha o tamanho Vamos lá, Elaine Fala pra gente As barrinhas tem em média Umas 70 calorias Cada barrinha Pode estar consumindo entre os lanches Um pré-treino Um pós-treino E ela Uma delícia Isso que é uma barrinha de cereal Pode ser conservada por um dia Fora da geladeira Mas os demais Reconcilhados por na geladeira E quanto tempo? Uma semana mais ou menos Uma semana? Chegamos ao final de mais um programa Eu encerro o programa aqui Convido o Paulo Anelisa Quem tá aqui pra vir comer a barrinha com a gente Eu espero por você sábado Aqui na tela do SBT Interior Tenha um ótimo sábado Um excelente domingo E uma semana super produtiva Obrigada mais uma vez Obrigada Obrigada Obrigada